de volta ao 6 horas notícias ao vivo pra você nesse bloco pra falar de assuntos da comunidade eu vou de Manaus lá pra presidente Figueiredo onde os agricultores tem sofrido com as péssimas condições dos amais na comunidade boa esperança por exemplo que é uma das mais produtivas daquela região os motoristas têm que trafegar com cuidado redobrado ao longo do ramal os buracos e a lama são um obstáculo a ser transposto qualquer erro se torna prejuízo na certa aos motoristas rapaz tá feio demais é muito buraco demais da conta carro quebrando na estrada a suspensão acabando tudo entendeu gasta muito com suspensão de carro nesse buraco aí por aqui a movimentação de carro é grande neste trecho a poucos metros da entrada os motoristas têm que escolher o lugar mais raso para passar quem utiliza a estrada reclama das dificuldades em trafegar no meio dos buracos na verdade é uma situação muito crítica né que para a escoação da produção dos produtores é essencial um ramal bom e hoje o ramal está praticamente trafegável cheio de lama né de poças de lama então até para nós fazermos o nosso trabalho que aqui é uma área de proteção ambiental do estado a APA Maruaga então a gente tem que tá fazendo o trabalho e com muita dificuldade às vezes fica atolado em ramais que tá pior do que esse ainda neste outro trecho próximo da sede da comunidade o motorista tem que dirigir com cuidado aqui o carro disputa espaço com a lama o ramal boa esperança é uma das comunidades mais produtivas aqui de presidente Figueiredo por dia saem cerca de dez toneladas de produtos vindo da agricultura familiar mas devido às péssimas condições do ramal os agricultores estão tendo dificuldade em escoar toda a produção no ramal moram aproximadamente mil famílias de agricultores com as péssimas condições da pista muitos preferem vender a produção aos atravessadores a gente depende do atravessador né porque essa estrada que a gente tem não consegue transporte próprio o ramal fica no quilômetro 120 da BR 174 ao todo são cerca de 60 quilômetros de extensão contando com as vicinais a gente pede melhoria pra ele né porque desse jeito aqui olha essa moto aí ó foi comprado no dia a dia se ela já tá toda batendo né aí não tem como a gente compra a cara e olha como é que tá aí ó né vocês estão vendo como é que é a situação basta um pouquinho de boa vontade né e organização a secretaria de obras lá do município disse que a prioridade é recuperar os ramais em situação mais crítica e aqueles por onde passam o maior número de alunos né na verdade é para que esses estudantes que dependem desses ramais para chegarem até as escolas não percam as aulas a secretaria informou ainda que o ramal boa esperança que é esse que foi mostrado aí na reportagem ele está no cronograma de obras mas infelizmente ainda sem data prevista para início da recuperação e olha tem ramais bem piores do que esse esse daí ainda tá com barro ali batido né a gente viu ali nas imagens ainda há um pouquinho de dificuldade de passar mas não tem aquela buraqueira toda mas o jackson salvaterra é informou pra gente que a nossa produção tá informando que tem ramais bem piores lá no município de presidente figueiredo e em muitos outros lugares também então a secretaria tem que estar atenta a gente vai mudar de assunto agora centenas de famílias em manaus além de duas instituições sociais vão ter taxas isentas pela prefeitura isso para construção de habitações esse termo foi assinado ontem à tarde pelo prefeito arthur neto mais de 600 famílias contempladas pelo programa minha casa minha vida entidades estiveram presentes no auditório da prefeitura de manaus para acompanhar a assinatura dos termos de isenção de taxas nós fizemos essa essa abrimos mão de de dessa cobrança por entender que se o projeto nasceu com um fim social o projeto tem que ser social até o fim e para ser social até o fim ele deve inclusive contemplar essas isenções de impostos que são tão boas são tão são tão tão valem tanto para quem tem pouquinho ali e valoriza muito o teto que ganhou e não tem hora que se preocupar com atraso de ptu atraso de alvará nada disso tudo dizendo e é uma ajuda que a gente faz graças ao equilíbrio financeiro que o Manaus construiu para poder fazer exatamente coisas como esta as famílias beneficiadas possuem renda mensal de até três salários mínimos duas instituições sociais foram contempladas para construírem as habitações vão ser construídas 160 unidades habitacionais pelo movimento amigos da zona norte no bairro santa etelvina e cerca de 500 unidades no bairro tarumã pelo instituto de ação social vida e saúde do amazonas as entidades elas são credenciadas junto ao governo federal no ministério de desenvolvimento regional e a partir do momento da credo que eles são credenciados a prefeitura vai incentivá-los vai ajudá-los a construir o programa minha casa minha vida entidades foi criado em 2009 e já beneficiou milhares de famílias manauaras que bacana em além de essa questão da habitação aqui no 6 horas notícias a gente traz para você também oportunidade de trabalho roda vinheta quem conta pra gente ao vivo aqui na tela do 6 horas é a repórter meixa piama ela tá ela tá ao vivo diretora meixa piama aqui ao vivo com a gente quando trazendo as oportunidades de trabalho bom dia mei pois é mariana estão abertas inscrições as para a segunda fase do edital do programa mais médicos que são para profissionais que são brasileiros mas que se formaram no exterior mais de mil municípios além de 10 distritos indígenas irão receber mil novecentos e setenta e cinco profissionais para os mais médicos segundo o ministério da saúde mais de seis milhões de pessoas serão beneficiadas que são as pessoas que moram nessas áreas mais vulneráveis do Brasil aqui no amazonas 14 municípios serão beneficiados irão receber 32 médicos para o programa para você que quer se inscrever é só entrar no site www.masmedicos.gov.br as inscrições começaram ontem e vão até o dia 12 de julho mariana eu volto com você obrigada meixa piama trazendo aí oportunidades né a gente espera que o programa mais médicos realmente beneficie muitas pessoas não só na capital mas também no interior do estado e olha ministro do turismo marcelo álvaro cumpriu agenda nesta segunda-feira aqui na capital e também anunciou uma nova rota turística nacional que busca beneficiar o interior do estado confere aí o ministro recebeu rapidamente a imprensa no palácio rio negro no centro de manaus e anunciou que três municípios do amazonas farão parte de um roteiro nacional de turismo barcelos novo airão e presidente figueiredo o objetivo é exatamente trazer qualificação profissional para os trabalhadores do setor do turismo nessa rota disse ainda que a pesca esportiva na região tem grande potencial de crescimento internacional ministério do turismo enxerga o estado amazonas é essa potencialidade vai trabalhar para que isso possa ser divulgado não só é nas feiras nacionais mas também nas feiras internacionais mas quando questionado sobre uma matéria publicada em um portal de notícias nacional em que é apontado por patrocinar um esquema de quatro candidaturas de laranjas em minas gerais com verba pública do psl nas eleições do ano passado a assessoria do ministro interrompeu a coletiva e o levou para o palco do palácio onde acontecia um seminário sobre turismo ao término do evento o ministro foi questionado novamente pela imprensa sobre a prisão de três assessores em razão das investigações sobre as candidaturas de laranjas mas ele preferiu ser genérico em sua resposta o que eu tenho a falar é que eu tenho minha consciência 100% tranquilo das minhas ações à frente do partido em minas só isso então deixa as investigações correrem e certamente vai ser a melhor oportunidade de comprovar que as minhas ações à frente do partido foram idôneas em manaus o ministro acompanhado do governador wilson lima ainda visitou as obras de expansão do centro de convenções vasco vasques que estão na segunda fase com um investimento de 40 milhões de reais o local vai poder receber até 10 mil pessoas e coloca o estado na rota de eventos internacionais e a gente continua falando ainda sobre turismo a superintendência da zona franca de manaus está apostando nesse setor para complementar aí os ganhos vindos da indústria matas, rios, animais, o amazonas está localizado no meio da maior floresta tropical do mundo com uma fauna e uma flora exótica o estado atrai muitos turistas e tem grande potencial para desenvolver o turismo ecológico e sustentável este advogado mora em Porto Alegre e veio a Manaus pela primeira vez as águas, os atrativos à beira dos rios aqui né se tiver oportunidade quero subir um pouco de barco até alguma cidade próxima também a Sandra de Blumenau está familiarizada com o Amazonas é a quarta vez que ela visitou o estado e revela o que mais gostou de conhecer é o teatro, é o encontro das águas, é a comunidade indígena e hoje a gente fez um passeio na parte histórica da cidade, gostei bastante esse é um dos lugares mais visitados pelos turistas além do teatro Amazonas, milhares de pessoas passam quase que diariamente por outros pontos turísticos do estado ajudando no desenvolvimento econômico do Amazonas o turismo é uma atividade sobretudo que potencializa a geração de trabalho e renda a distribuição de renda, ela é democrática nisso e atinge inclusive populações que tradicionalmente estão ausentes da competição do mercado de trabalho formal esse potencial levou a SUFRAMA a lançar um edital para a criação de um banco de projetos de apoio à estruturação da atividade turística entidades públicas, federais, estaduais ou municipais podem apresentar as propostas para Alfredo Menezes, o turismo complementa o modelo Zona Franca como vetor importante para a economia da região nós estamos querendo aqui na SUFRAMA catalisar essas ações, criarmos sinergia e realmente condições para que o nosso turismo seja um turismo de escala e colocarmos meta, indicadores para que nos próximos 6, 12 meses a gente possa aumentar um determinado percentual desse número de turistas visitando a nossa terra os projetos selecionados devem receber recursos financeiros com investimento direto da SUFRAMA ou por meio de emendas parlamentares para promoção do desenvolvimento regional a partir de 2020 o edital está disponível no site da autarquia que aparece na sua tela voltando falando de coisa boa, vem comigo Juliano, vem comigo que amanhã tem sorteio de pizza, olha só eu estou pensando nessa pizza eu também, a gente está recebendo muitas fotos dos telespectadores só que assim, a foto tem que ser com a gente ou comigo, ou com o Juliano, ou com a May ou com nós dois, aí sim concorre a pizza a gente vai explicar quando você manda sua foto com a gente, você tem que explicar colocar lá escritinho qual é a promoção que você quer concorrer é da pizza que o sorteio vai ser amanhã ou é do pichote que o sorteio vai ser na sexta-feira tem que anotar, né Ju? tem que anotar, você pode especificar manda uma foto, já escreve lá olha, eu quero, estou mandando a foto para ganhar a pizza estou mandando a foto para o ingresso VIP do pichote mas não esquece, você tem que aparecer na foto junto com a gente junto com a gente não basta mandar só você porque tem gente que vai se produzir, mandar aquela foto produzida não, manda junto com a gente que aí você está concorrendo ou à pizza ou ao show do pichote e tem alguns telespectadores que estão mandando foto só nossa não gente, você telespectador tem que aparecer junto com a gente e tem que colocar lá eu quero concorrer à pizza ou eu quero concorrer ao ingresso do pichote nós três juntos, valeu? ou então amei, ou Ju, ou eu e a pizza o sorteio é amanhã que é o dia da pizza e o pichote o sorteio é na sexta-feira no dia do show o show é sábado? ou é sexta? é sexta, é sexta é sábado, o show é sábado é sábado então amanhã a gente sorteia a pizza na sexta-feira a gente sorteia o pichote eu vou aproveitar para tirar agora essa foto mais uma olha, você que mandou a foto errada aí já aproveita para tirar a hora é essa prepara aí o selfie vai lá Ricardinho, vai pronto mais uma mais uma manda agora, pronto já vai estar concorrendo pronto, é isso aí gente a gente vai dar um rápido intervalo comercial dá tempo de você aí mandar a sua foto com imagens ao vivo da Humberto Calderaro é isso produção? a gente volta já já são seis horas e trinta e três minutos não sai daí e aí milë milë e aí milë 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 A CIDADE NO BRASIL